O que é que é isso? Come on. Go. Ai, não dá uma coisa. E aí, go. Ok, go. 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 Hey, go. Come on, go. Go. Seis. Seis. Go. Amor. 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 Left. Left. Go. Go. Seis. Seis. Go. Vamos ao redire. Go. Seis. 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 Ah, não dá uma coisa. Seis. Go. Seis. 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 Vamos ao redire. Aba. Go. 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 On three. Seis. On three. Seis. E aí, go. Seis. Oh. Hey. Go. Um, dois, 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 dois Tchau, tchau.